Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! Sejam bem-vindos aqui de volta pro canal pra um vídeo novo, galera, de um game brasileiro. Pois é, gente, o jogo foi criado pelo estúdio brasileiro Mega Boss, tá? E é o Where's My Helmet. Ele é um joguinho de puzzle também, só que com uma mecânica e uns gráficos bem diferentosos, bem legaizinhos, em que você é um vikingzinho à procura do seu helmet, né, do seu chapéu. E você tem dois machadinhos, você pode ir derrotando, batendo os inimigos, mas você também usa esse seu machado, jogando ele pra subir nas coisas e passar os puzzles. O jogo é muito legalzinho, galera. Vamos dar uma conferida nele aqui. Pra quem quiser, vai ter o link aqui pra ver ele lá na Steam. Belejinha? Belejinha? Belejinha, né? Belejinha, galera. O pessoal brasileiro de índia aqui, galera, está frenético. Está frenético. Isso é muito legal, né? É um jogo muito bom, de muita qualidade, galera. Vocês têm que conferir o Sinal Nacional, porque está muito legal. Muito bom mesmo, galera. Também porque o preço também é bem menor do que os... Normalmente é. Né? Bora começar? Bora lá. Isso é da hora, cara. Ai, meu Deus. Você tem um spa de helmet, né? Mas daí tem um cara dormindo ali e ele roubou... Oh, ele roubou o chapéu do cara e deixou um bonezinho, véi. Que sacanagem. Ele faz coleção de chapéu, só que ele rouba o dos outros. Olha, deixou o bonezinho. Ah, cara, seu bonezinho não é tão pai assim, vá. Não precisa ficar bravo. Foi um bonezinho da hora que ele deixou no lugar. Podia não ter deixado nada. Pois é. Foi gente boa. Agora está com um bonezinho. Ah, a musiquinha é boa, mano. Bem... Enfim. Lorentz. Nossa, você me lembra muito o Rayman, lembra? Sim. No A e no D, A ou D você anda. Mas eu estou jogando pelo controle. Então, eu vou falar e pra cá anda, né? Bonitamente. Ah, minha mira aqui, ó. Eu faço a minha mira por aqui, véi. Cara, esse... Aqui, o Space, eu pulo. No meu caso, é o botão. Ah, porque eu estou jogando no meu controle. Três vezes X eu bato. Ah, não. Aqui, aqui. É, é aqui mesmo. Puxa dados. Pula. Pula. Moedas. Moedas eu quero. Ah, sempre ali. Como que é? Shift. Qual que é aqui no caso? Ah, opa. Esse aqui eu jogo meu quadrado. Meu machado, eu quero pegar meu machado. Ah, tá. Ah, tá. Botão de trás aqui eu corro e pulo. Beleza. E botão direito do mouse, ou no meu caso, esse daqui. Esse aí, vou passar. Ah, já sei. Já sei, ó. Ó, ó, ó. É os tricks, ó. Não, não, não. É mais assim. Ah, já tive uma ideia, já. Oh, mas, amor. Mas que voa. Mas que voa, amor. Olha, esse tatuou não atrás, né? É dele. Esse parece que está dele. Olha, você recebe o que tem aqui. Isso aqui é da hora. Esse aqui é uma das mecânicas interessantes do jogo. Você joga um machado, joga o outro, pra você usar ele pra subir. Sobe, não. Joguei muito alto. Aqui, jogo. Jogo. Ah, agora sim. Ah, moleque. Que legal. Tá pensando que nós é o quê? Três vezes. Pra ver uma façada. Pra quebrar aqui. Muito top. E daqui a gente pode, por exemplo, ficar jogando machados. Pra pegar moedas. Nossa, eu joguei absurdamente alto. Fail me. Jogo aqui. Beleza. Pega. Mas lá pra cima, não sei se eu vou conseguir não. É porque, tipo, o machadinho, ele tem... Ele tem um tempo. Ele volta pra sua mão depois de um tempo, ó. Voltou. Ah, eu joguei errado. Deixa, deixa as moedas pra lá. Vamos passar. Molecão. Loucão. Sai daqui, tio. Olha o bagulho aqui. O que você põe? Eu puxei na boca. Ah, tô na cara. Só que aqui é perigoso, meu amor. Porque aqui se eu errar, aqui eu morro. E já era, meu amor. Pula, pula. Aqui já era o quê, mano? Aqui também não dá, mas aqui acho que o machadinho já é suficiente. Beleza. Mano. Vai, seu viking gordo. Não consegue pular. Oi, ju. Louco, mano. Não, peraí. Peraí, o tio tem escudo. Tem que pular, tem que pular. É, tem que pular. Pui trás. Peraí, vou vim correndo. Ai, droga. Vou vim correndo. Mano, ele tem uma movimentação de uma ogra. Peraí, não dá pra bater nele, não, velho. Ele muda. Não, vai-se embora. Vai embora, papai. Não, não gostei dele. Tô irritado, não é? Peraí, eu vou bater nele. Vou pegar a cara dele. Nossa. Nossa, peraí. Não, vou tentar bater nele, velho. Ai, meu amor. Ah, essa puxada dele me defende, sacanagem. Mano, o que é isso aqui? Nossa, tem umas moedas ali embaixo pra você pegar. Mano, esse jogo me lembra, sabe muito o quê? O que? O Asterix e Obelix do Super Nintendo. Quem já jogou Asterix e Obelix do Super Nintendo? Mano, o jogo era muito bom. Pega aqui as moedinhas. Mas pega aqui, os dois eram vikings também. Olha uma chave. E aqui? Vamos mostrar o segredo. Tem uma chave. Mas aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Tipo, a hora que eu achar um baú, eu preciso dessa chave pra abrir o baú. Óbvio, né? Idiota. Olha, tem segredo. Eu voltei do começo. Eu não tinha checkpoints. Me lembra muito Asterix e Obelix. Meu Deus. Meu Deus. Eu ignorei você. Eu ignorei você. Ele tava. Ele me matou. Tem que tacar o machadinho. Aê, meu amor. Aê, moleque. O que é isso aqui? Checkpoint? Será? Eu estava a um passo do checkpoint pra morrer 865.400. Por que essas coisas estão... É, eu não sei. Não gostei. Bom, aqui é checkpoint, né? É, então vamos. Vai na fé. Vamos fazer o seguinte aqui, sim. Minha estratégia deu um pouco errado, né? Mas... Ah, secret! Tá, que a gente tem que passar por aqui. Quebra, meu filho? Ai, Dobby. Marreta, marretão. Boa. Marreta, marreta, marreta. Aí, eu tô me acertando, eu tô me acertando. Nossa, eu perdi um pouquinho. Boa, boa. Vem aqui, machadinha. Sabia que você... Um boné. Um boné, peraí. Peraí, é uma vida, mas peraí. Tem esquema. Tem que ser ligeiro pra pegar. Aqui, meu filho. Não peguei. Ah, mano. Peraí, deixa eu mirar um pouquinho mais pra baixo. Boa. Nossa, muito bom, muito bom. Olha, dá com as coisas ali, ó. Nossa, eu nem tinha visto. Claro. Eu esqueço da mira, velho. Aqui. Ai, ah... Ah, não. Marreta, marreta. Droga, minha mira estava de novo no lugar ruim. O mais difícil é você conciliar a mira, cara. É difícil. Acho que talvez seja mais fácil jogar até pelo mouse e teclado mesmo. Pode ser, né? Pelo controle. Pelo controle você tem que pegar um pouco de prática. Plataformas voantes, né? Oh, não. Tem coisa em cima. Peraí, dá pena pra cima. Não, 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 não. Pode ser que eu vou estar aqui. Pode ser que tem secrets. Ah, pulei fácil. Tiozão, mas tem muitas moedas essas. Dinheiro sus. Quero dinheiro sus. Pega o dinheiro sus tudo. Mano, tô rica. Compre um chapéu novo. Nem precisa atrás do meu. Tem isso mesmo, verdade. Mano, eu tô, tipo, muito rica agora. Você pode comprar o melhor helmet. Melhor helmet do reino, velho. Ih, não vai subir. Ah, moleque. Você tá falando que eu... O amor, você tá pegando jeito já, velho. Tô pegando muito jeito aqui, galera. Tô só eu nas machadas. Vamos lá e... Passa de facinho. É nóis que passa de fase. Nossa, aparece aí que trazil o bagulho, velho. Pra quem não sabe, que trazil é uma árvore mitológica. É uma mitologia mórtica. É muito da hora da vida. Enfim. Galera, esse daqui é o jogo dos vikings, tá? Esse daqui é o Where's My Helmet. Onde está o meu helmet? Um joguinho brasileiro que tá disponível lá no Steam. Ele é muito legal. Se vocês gostaram também, galera, larga aquele like, uma nota maravilhosa de vocês embaixo pra gente trazer mais vídeos dele aqui. Belezinha, gente? É isso aí, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever também. Desligue a agenda, ser de sucesso. E fica aqui na descrição do vídeo. Sim, e nota 10 pra traicionar, cara. Curti demais, velho. Nossa, muito bom. Mó racão céltico. Muito da hora. Muito mesmo. Mórbico. Alguma coisa assim. É isso, galera. Fui. Tchau.